Você sabia que quando não temos acesso ao seu medidor, a cobrança da sua conta é feita de acordo com o consumo dos últimos 12 meses? Mas fique tranquilo. Se não houver ninguém em casa no dia da leitura, você pode informar os números registrados no seu medidor no ComGas Virtual. Acesse o site com o seu CPF e código de usuário ou pelo Facebook. Na página inicial, informe os números pretos e vermelhos registrados no seu medidor, nos envie uma foto do registro e clique em Continuar. Viu como é fácil? E lembre-se, sempre informamos na sua conta de gás a data prevista da próxima leitura. Curtiu? Compartilhe e acesse sempre que precisar. Esperamos a sua visita no ComGas Virtual.